Living the dream, yours and mine, euphoria Hide and seek, reason and rise, grand and glorious Living the dream, yours and mine, euphoria machen, yours and mine, yours and mine, yours and mine, yours and mine Trabalhando bem com Caio Paulista, que lance sensacional, mais um drible. Tenta respirar o Flamengo, São Paulo não dá, não! Toma a bola, Caio Paulista, cruzamento! Tu viu ali o Arboleda, depois o David, vem o São Paulo, o chute do Caio, que bonito! GOOOOO! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto